Pai amado, Deus bendito, aqui estou, Senhor Deus, em mais uma manhã. Aqui estou orando a Ti, Senhor, após essa palavra, que eu sei que tem endereço certo, meu Pai. E eu sei, Senhor meu Deus, que a Bíblia, ela tem muitas respostas e todas para as nossas perguntas. E aqui está, Senhor, Tu nos ensinando a como lidar, Pai, com os levantes daqueles que nos odeiam, que nos desprezam. Como lidar, Senhor Deus, com as sabotagens inimigas. Como lidar com os que querem ver o nosso mal. E aqui, Senhor Deus, nós nos colocamos como seres humanos falhos. Como seres humanos que temos as nossas emoções, temos ódio, sim. Algumas vezes também nos comportamos como estes invejosos, sim. Algumas vezes, Senhor Deus, damos vazão a sentimentos negativos. É bem verdade, Jesus. Não somos perfeitos. Mas a diferença, Paizinho, e o Senhor sabe muito bem, é que nós buscamos em Ti o aperfeiçoamento necessário. Porque nós não queremos ser esse pobre, miserável, cego e nu. Nós queremos, meu Pai, crescer. Crescer em entendimento. Nós queremos, meu Pai, resplandecer. Nós queremos brilhar neste mundo de trevas. Nesse mundo perdido. Nesse mundo vil e sujo. Nós queremos brilhar, meu Pai. E aqui estou eu com o Teu povo, a Tua igreja. Para pedir a Tua ajuda. Senhor, ajuda-nos. Ajuda-nos a amar, mesmo quando só houver ódio ao nosso redor. Ajuda-nos, Senhor Deus, a lutar contra o ódio despertado no nosso coração, Senhor Deus, algumas vezes, diante de alguns embates da nossa vida. Ah, Senhor, dá-nos a calma, a serenidade necessária para enfrentarmos, Senhor. Enfrentarmos a oposição inimiga. Enfrentarmos os filisteus. Enfrentarmos, Senhor Deus, aqueles que querem o nosso mal. Dá-nos a calma, a paciência, Senhor Deus, ao olharmos para nossos poços e vermos entulhados. Ao vermos, Senhor Deus, a ação do inimigo contra nós. Dá-nos a serenidade necessária para olharmos para o céu. Dá-nos a fé também para dizermos, eu sei quem eu tenho crido e eu sei que Ele está cuidando de mim, trabalhando por minha família. Oh, Pai, ah, Senhor, ah, meu Deus, eu sei que falar é fácil e viver é difícil. Mas aqui estamos nós, pedindo a Ti, Senhor Deus, ajuda-nos, ajuda-nos, ajuda-nos. Nós precisamos da Tua ajuda, sem Ti não somos nada. E aqui, Senhor Deus, está o Teu povo e chegam os pedidos de oração, que são milhares. Quantas, Senhor Deus, quantas famílias estão agora pedindo, pedindo, Senhor Deus, o Teu auxílio. Quantas famílias estão agora dizendo, Jesus, cuida, faz, trabalha. Senhor Jesus, eu preciso da Tua intervenção, do Teu socorro. Nessa causa, naquela causa, na outra causa. Pai, confiamos em Ti, no Teu trabalhar. Confiamos em Ti, no Teu agir. Confiamos, Senhor Deus, que não caia um fio de cabelo da nossa cabeça, se não for debaixo da Tua permissão. Então, Senhor Deus, eu quero Te pedir nessa manhã. Que, enquanto o Senhor trabalha, o Senhor nos ajude a confiar. Ajuda-nos com a nossa incredulidade. Renova a nossa fé no dia de hoje, ó Pai. Renova a fé desta filha Tua no dia de hoje. Ajuda ela nessa incredulidade. Ajuda ele, Senhor Deus, com a sua falta de fé. Que possamos, meu Pai, caminhar com passos firmes, crendo na nossa vitória. Crendo na vitória da nossa família. Crendo na vitória, Senhor Deus, da nossa nação. Crendo na vitória do nosso Pernambuco. Crendo, Senhor Deus, na vitória de cada um dos que estão orando agora e intercedendo pelas suas causas. Te peço, Senhor Deus. Nessa última live que eu faço aqui, antes das eleições. Antes do dia em que eu vou sair da minha casa com a minha família. E vou até uma urna. Digitar o número de um candidato que me representa, Senhor. Eu quero pedir a Ti sabedoria, Senhor. Sabedoria para escolher. Quero pedir sabedoria, Senhor Deus, a esta filha Tua. Derrama a Tua sabedoria para ela. Sobre a vida dEle. Sobre cada um dos brasileiros, Senhor Deus. Nós não somos donos da verdade. E muito menos, Senhor Deus, somos perfeitos. Não. Mas nós estamos firmados na Tua Palavra. E nós temos princípios e valores inegociáveis. E nós não temos medo de falar a verdade. Nós não temos medo de dizer em quem nós temos crido. E nós não temos medo de falar também sobre o que Deus tem para nós. E sobre o que Deus fala na Sua Palavra. E sobre o que nós cremos. Eu creio na vida. Eu creio na família. Eu creio na inocência das nossas crianças. Eu creio, Senhor Deus, na liberdade. Eu creio, meu Pai, que nós iremos vencer mais esta batalha. Eu creio que a nossa nação está sendo curada. Está sendo sarada por Ti. E aqui me encontro, Senhor Deus, mais um dia. Em oração pela minha pátria amada. Sentada nesta cadeira. Onde está estendida aqui a bandeira da minha nação, Senhor Deus. Da nossa nação. E eu oro por ela, Senhor Deus. E oro por representantes justos. E oro por representantes honestos. E oro por representantes transparentes. E oro por representantes sinceros. E oro por representantes verdadeiros. E oro por representantes que realmente se importem com o povo. Que não tenham planos de projetos pessoais, Senhor Deus. Que não pensem em si mesmo apenas e na sua própria família unicamente. Mas pensem, Senhor Deus, verdadeiramente no Teu povo. No povo, Senhor Deus, do Brasil que está amíngua. Que está abandonado. Que está, Senhor Deus, nos corredores dos hospitais. Nas crianças, Senhor Deus, que estão sendo invadidas na sua inocência. Que estão sendo violadas. Que estão sendo doutrinadas. Meu Pai amado, tenha misericórdia da nossa nação. E levante homens e mulheres verdadeiramente comprometidos, Senhor Deus, com a verdade. E ajude o Teu povo, Senhor Deus. Abre os olhos de muitos que ainda estão fechados. Para que até esse próximo domingo possam enxergar a verdade, Senhor. Meu Pai, eu faço essa oração sincera diante de Ti. Porque muitos querem, meu Pai, manchar. Manchar a nossa bandeira. A nossa bandeira, meu Pai. Manchar aquilo que o Senhor escreveu. Manchar aquilo que está determinado por Ti. Mas nós confiamos em Ti, Senhor. Nós cremos que o sobrenatural acontecerá. Porque se é depender, meu Pai, de nós. Nós já perdemos essa batalha. Mas nós dependemos do Senhor. Paizinho querido, Deus amado. Eu quero te pedir que o Senhor nos guarde e nos livre de todo o mal. abençoe cada família. Ajuda-nos. E eu finalizo essa oração, Senhor Deus. Pedindo que a Tua vontade se cumpra, não a nossa. Deus, faça a Tua vontade, Pai. A Tua vontade, meu Deus. Essa é a nossa oração. Em nome de Jesus. Amém.